São Paulo e Santos travaram um clássico movimentado pela primeira rodada do Grupo B do Paulistão Sub-20 na última segunda-feira. E o São Paulo acabou perdendo por 3x2 para o rival na Vila Belmiro. Kelvin, Miguelito e André anotaram os gols para o Santos, enquanto Maioli anotou os dois gols do São Paulo. Agora o São Paulo volta a campo no sábado, quando recebe o Cruzeiro em Cotia. Ao todo, em um dos gols da vitória de São Paulo por 3x1 contra o Botafogo SP, Luan falou sobre o caso de racismo que sofreu nas redes sociais na última semana. No caso, o jogador relatou que recebeu uma mensagem de um torcedor oxomano de macaco. Os ataques aconteceram após a derrota de São Paulo por 1x0 no Morumbi contra o São Bernardo. Na partida, Luan entrou no segundo tempo no lugar de Mendes. Ao ser questionado sobre o ataque após a partida contra o Botafogo SP, o jogador afirmou que quis mostrar que não há mais espaço para isso no futebol e relatou que sua família ficou chateada com o ocorrido. É uma forma de mostrar para as pessoas que isso não cabe mais no futebol, nem no trabalho, nem em qualquer lugar do esporte. Tem que acabar com isso de racismo. Foi um momento triste. Minha família ficou chateada. Mas Deus me honrou em estar aqui. Finalizou! De olho na próxima fase do Paulistão, Rogério Senna espera contar com a volta de alguns atletas que estavam no DM nas últimas semanas. O técnico atualizou as situações dos lesionados e confirmou que o atacante Erisson deve estar disponível para ir ao banco, no mínimo, no próximo jogo. Os três jogadores que tiveram lesões musculares, o Erruel, o Elito e o David, se recuperaram rapidamente e atuaram. O Erisson já começou a transição, mas intensifica esse processo. Eu não sei se ele vai ter condições de começar o jogo, mas deve estar no banco de reservas. Os outros são lesões de ligamento, de menisco ou contusões ósseas. A gente vai tentar fazer com que esses jogadores cheguem em um nível físico bom para encarar o Água Santa. Você viu que no final do jogo contra o Botafogo, o Elito e o David já estavam cansados, porque eles estão há muito tempo sem jogar, estão sem ritmo. Disse! Já uma notícia ruim para o São Paulinos envolve o lateral direito, Igor Vinicius, o jogador que estava fora de combate desde o mês de janeiro, botou a sentir dores no pubis e vai precisar passar por uma cirurgia. A gente contava muito com o Igor Vinicius nessa fase final. Ele tentou de todas as maneiras, mas depois veio a cirurgia. Sempre tem a palavra do atleta, quem manda no corpo é o jogador. Finalizou o CN.